Boa noite para todos, um Feliz Natal, o próprio ano novo para todos, e vamos agradecer a Deus por mais um ano nós estamos juntos aqui, nessa alegria de tudo que Deus lhe deu pra gente. A minha amiga oculta é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que só faz coisa boa que me intercube, é a minha amiga Maria! Falou Maria, se você não gostar do presente, não fui eu que escolhi, eu pedia, a sua filha vai escolher pra mim lá, aquela coisa, tá? Aí você pode provar. A minha amiga maravilhosa, que trabalha aqui com a gente há bastante tempo, ele todo dia, ele chega lá na cozinha, parando assim, eu vou tomar uma fé da dona Maria, que desde o ano que eu vou falar. Opa! 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 Obrigado.